5, 4, 3, 2, 1, 0 Mais tarde vem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tinho que estar por lima, imped com a madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Tchê-tirururú Tcher-tcher-tcherurú Tchê-tcherururú Tchê-tcherururú Tchê-tcherurú Obrigado.